Olá pessoal, e o Rico, campeão da Fazenda 13, acabou de postar um vídeo nas redes sociais em que ele estaria curtindo a noite com a sua amiga Erika e Aline Mineiro. Essa amizade continuou, pessoal, está mais forte do que nunca. E pode ter certeza que esses três juntos é risada na certa, não é mesmo? E antes de começar o vídeo, quero pedir para você que está assistindo, deixar um joinha, se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Vamos assistir o vídeo? Olha, a Erika saiu na terceira rosta, a Mazarine fez mechão, que só aconteceu lá dentro. Nem eu, querida. Não, amiga, mas você ficou querida, isso é o que importa. Ficou querida, mas não ganhou mais nada. Vamos trabalhar, chope lá, guapa, chope lá, guapa. Mas o que importa é que metade dos participantes saiu um pouco... Ai, cala a boca, você se importa que você ganhou um milhão e meio, vai parar. Tá rica, não tô, não tô. Vocês engajaram... Eu tô no brilho. Tão percebendo. Eu tô no brilho, ponto. Tô no brilho. Eu tô no brilho, eu bebi um pouco. Mas eu vim aqui pra agradecer a vocês, que vocês engajaram muito, muito a foto que tá eu, a Aline e a Erika. Oh, vocês são maravilhosos. Valeu, porra. Vocês comentaram muito, vocês curtiram muito. E não tem como eu não vir agradecer a vocês, porque vocês são... Se não fossem eles, a gente não seria nada, essa é a sinceridade. Gente, é sério. Os blogueiros e os influenciadores têm que agradecer muito a vocês, porque é vocês que engajam a gente. E é vocês que ajudam a gente. O meu cheeseburger, a vida que só é pão, carne e queijo. Gente, eu não tô dirigindo não, viu? Eu tô no brilho, mas a Bruna... Ela fica dirigindo, ela não bebeu a Bruna. Eu tô no brilho realmente, mas a Bruna não bebeu. Eu tô no brilho, mas a Bruna não bebeu.